Suzan, queria te propor uma coisa. É... Será que a gente pode ser melhores amigas? Melhores amigas, assim, sem mais nem menos? Sim, do nada. Eu achei que a gente poderia até, de repente, criar umas recordações do passado. Jéssica, qual é a treta? Não, então, é... Na verdade, sim. Na verdade, é uma coisa, assim, super boba, entendeu? É uma fofoquinha. Fofoquinha? Uhum. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Então, é... Eu tô grávida. Jéssica, eu não tô conseguindo acreditar. Nisso. Vai, me fala, como é que... Como é que isso foi acontecer? Então, aquela parada da cegonha, mentira. Não, não, não. Não, Jéssica, é porque eu tô nervosa. Pera, eu me expressei mal. É... Você tem certeza? Tenho certeza, Suzan. Eu fiz o teste. Mas você fez direitinho o teste? Acho que fiz, mas, de repente, eu posso fazer outro. Fico fazendo xixi assim, você põe o negocinho assim. Tá, tá, tá bom. Então, peraí. Então, você tá grávida, então, agora você tem que o quê? Contar pro Michael. O filho é dele, né? Pablo Vittar. Claro que é do Michael, Suzan! Ah, tá. Então, se o filho é do Michael, eu imagino que, assim, antes de contar pra mim, você contou pro Michael, né? E também imagino que você contou pra sua mãe. Claro! Evidente que não. Não contei, eu não contei. Jéssica, então você contou pro Ferdinando, pra Terezinha você contou. Amei. Jéssica, por que você tá contando isso pra mim? Porque eu preciso de um cúmplice, entendeu? E aí, se alguém descobrir, vai ser culpa sua. A culpa minha? Sim. Jéssica, eu mesma vou contar pra todo mundo agora. Não, por favor, não. Olha só, por favor. Suzan, eu te prometo que eu vou contar pro Michael. Quando? Assim que ele aparecer, eu conto pra ele. Assim que eu encontrar... Muito bem, dona Jéssica. Pode contar? Falar o quê? Não é como falar o quê, você sabe muito bem, Jéssica. Vamos, fale. Eu tô esperando. No caso, quem tá esperando alguma coisa é ela. Então, quem mal lhe pergunte, somos dois que estão esperando. É, mas eu que estou carregando. O que você tá falando, Jéssica? Ah, do que você tá falando? Não, peraí. Do que vocês dois estão falando? Então, muito bem. Vamos à verdade dos fatos. Vamos. Que história é essa, dona Jéssica, de você não me contar que você vai pra um reality show de baixinhos para pessoas diminutas e que rola pegação? Ah, é isso que você tá falando. Não, é porque era segredo, tal, e mais cedo ou mais tarde eu ia te contar. Eu ia te contar, porque assim, é um sonho meu, Michael. Ah, Jéssica, é o seu sonho? Então, quer dizer que o seu sonho é viver na pegação, né? Pois então, Jéssica, eu também vou correr atrás dos meus sonhos, tá? Sabe o que eu vou fazer? Dormir. Ô, Jéssica, você disse que ia contar a verdade pra ele assim que ele aparecesse. Eu vou contar, Susan, só que eu não me sinto preparada economicamente. Emocionalmente, você quer dizer, né? Não, economicamente mesmo. É que se eu contar, eu não vou poder ir pro reality, eu não vou poder ganhar o prêmio, eu não vou ficar rica. Ei, volta da Jéssicalândia, tá? E realiza que você tá grávida. Parabéns, Jéssica. Caraca, parabéns. Regineu, sabendo? As pessoas vão saber até no Acre, não acredito! É pra lá que eu vou agora, tá? Porque eu tô cansada dessa confusão toda. Pô, Jéssica, que isso? Eu sou um X9 do bem, não vou contar pra ninguém, não. Confia em mim, sério. Você falando que é X9 do bem, confiar em você, é a mesma coisa que um político do Brasil falar que é honesto. Não, mas nem se eles me devem dinheiro, nem se for delação premiada eu vou contar isso. Mas vem cá, por quanto tempo eu vou ter que segurar esse segredo aí? Ai, pelo menos até o bebê nascer, né? Oi! Você tá grávida? Meu Deus! Eu achei que tava falando do SPB, meu Deus do céu! Você está grávida, mulher! Você está grávida! Como é que eu vou segurar essa bomba? Já é a segunda bomba! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Por favor, não conta pra ninguém. Meu Deus do céu. Tá. Jure pela coisa que você mais ama nesse programa. Tá, eu juro. Eu juro pelo mexilão sagrado de Terezinha que eu não vou contar. Ai, eu também não queria visualizar o mex... Ah, não, né? Depois de nove meses você viu o resultado. 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 Segure o tchan. Amado tchan. Segure o tchan, 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 tchan.